O seu jeito mesmo já me conquistou Estou fascinado por me dar o seu amor Não me deixe só, não me deixe aqui sozinho Eu preciso de carinho, eu preciso de carinho O seu jeito mesmo já me conquistou Estou fascinado por me dar o seu amor Não me deixe só, não me deixe aqui sozinho Eu preciso de carinho, eu preciso de carinho Eu preciso de carinho, eu preciso de carinho Vou ensinar pra todo mundo aprender A dança é nova, é tão gostosa de fazer Quando eu mandar você subir, você vai descer Quando eu mandar você descer, você vai subir Quando eu mandar você descer, você joga comigo, vai! Agora desce, desce, desce Sobe, sobe, sobe a galera Canta e dança, quem não sabe se sacode E agora desce, desce, desce Sobe, sobe, sobe a galera Canta e dança, quem não sabe se sacode Desce, desce, desce Sobe, sobe, sobe a galera Canta e dança, quem não sabe se sacode Desce, desce, desce Sobe, sobe, sobe a galera Canta e dança, quem não sabe se sacode Desce, desce, desce Sobe, sobe, sobe a galera Canta e dança, quem não sabe se sacode Agora joga a mãozinha pra cima e chacoalha aí, ó Pois é, foi, hein? O seu jeito meio já me conquistou Estou fascinado, vem me dar seu amor Não me deixe só, não me deixe aqui sozinho Eu preciso de carinho Vou me ensinar pra todo mundo aprender A dança nova é tão gostosa de fazer Quando eu mandar você subir, você vai descer Quando eu mandar você descer, você vai subir Quando eu mandar você descer, você vai subir Canta comigo, simbora! Agora desce, desce, desce Sobe, sobe, sobe a galera Canta e dança, quem não sabe se sacode Desce, desce, desce Sobe, sobe, sobe a galera Canta e dança, quem não sabe se sacode Agora desce, desce, desce Sobe, sobe, sobe a galera Canta e dança, quem não sabe se sacode Desce, desce, desce Sobe, sobe, sobe a galera Apara quero ouvir só vocês cantando Coz! Agora desce! Mais uma vez! Agora desce! Mais uma, mais uma! Desce, desce, desce Sobe, sobe, sobe a galera Canta e dança, quem não sabe se sacode Desce, desce, desce Sobe, sobe, sobe a galera Canta e dança, quem não sabe se sacode Bora desce, desce, desce Sobe, sobe, sobe a galera Canta e dança, quem não sabe se sacode Desce, desce, desce Sobe, sobe, sobe a galera Canta e dança, quem não sabe se sacode Canta um gritinho da mulherada, ei! Música